Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá do canal do nosso querido e amado Vício Nerd, que vocês também me pediram nos comentários Por que nasci no Brasil, otakus iludidos querendo morar no Japão? E quem nunca, né? Quem nunca queria, pensou, né? Chegou a pensar em querer morar lá naquele país maravilhoso, onde é criado aqueles animes Fill up a life, né? Que marcaram a nossa infância, eu mesmo queria ir lá, eu mesmo queria, já queria morar lá Mas só que, né? Condição, enfim, né? Só que nesse caso aqui é uma pergunta, por que eu nasci no Brasil? Tem muitas pessoas que de repente se perguntam por que eu nasci nessa mer... beleza desse país, né? Ao invés de nascer em outro país, mais desenvolvido, que cria essas coisas maravilhosas, né? Nasci, vamos fazer o quê, né? Estamos aqui, então a gente só pode mesmo assistir e é isso aí Espera aí, eu não entendi esse final... quer dizer, não entendi foi nada Bom, eu estarei vindo com você naquele mesmo estilo de sempre Pra vocês verem minhas aleações, eu gosto desses temas que ele traz, porque é muito engraçado E eu sei que vocês curtem junto com o Negão Sai fora, mano, eu não curto essa saliência, não E ela tem aquela desgraçada, aquela mocha, não foi suficiente ter mostrado a espada do Negão pra ela, não, né? Eu vou ter que mandar o tubarão também, cadê? Não, acho que ela já saiu Eu tava zanzando por aqui agora... ah, não, tá lá na porta Daqui a pouco eu vou mandar a espada lá pela... né, enfim Como assim? Não entendi Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão Se inscreva no canal, ative o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Eita, já sabe, esquema espada do Negão tá aqui pra você Beijar à vontade, continuar senta a gente me dando visualizações E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão Você pode nadar comigo à vontade Sabe por quê? É porque eu tenho também duas espadas Quer ver? Ai, que delícia Redes sociais do Negão, meu Instagram e também a página do Facebook Pra você deixar as suas sugestões de vídeos Tá aí na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolações Bora para o que interessa Direto para o react E claro, depois da nossa guineta Valeu Vamos ver Sério, eu não fico imaginando como é que é a cabeça de um otaku com 11 anos Ai, como a minha vida é cheia de problemas Ai, porque eu nasci nesse país chamado Brasil Ai, ai Ai, que delícia no Japão Como é que sou? Vai ver anime todo dia Jogar videogame Comprar mangás Coisas eletrônicas Ter um cabelo liso descolado que nem nos animes Poder ser otaku na rua E naqueles shows com cantoras de voz fina e gritar Como vocês são kawaiiis Então tá, né? Ai, ai, filho Se você pensar mais ou menos desse jeito Eu tô aqui pra fazer você cair na real Eu tô aqui pra te acordar esse mundo de fantasia Esse mundo de Walt Disney World Pra te mostrar como a vida é cruel Ou melhor Como o Japão é cruel Tá avisando aqui que esse vídeo não tem a intenção de falar mal Ou desmerecer Ou desrespeitar o Japão Ou o povo que mora lá Até porque eu tenho sim uma certa admiração pelo país Mas sim Mostrar que o Japão também não é esse mundo de fantasia Que os otaku costumam ver nos animes Mas aquele lindo mundo com árvores Com folhas rosas Aquele ambiente escolar da hora, tá ligado? Mano, isso é tudo ficção Mentira, nem tudo Mas onde eu estragar, arruinar todos os seus sonhos Por favor, eu te peço Deixa o like maroto aí Que vai me ajudar bastante Se você gostar do vídeo, é claro Segue lá no Twitter, Twitter tá na tela No comentário, se você quiser Lá eu posto todos os dias algum comentário Se eu puder se tornar membro, vai me ajudar bastante também E agora sem mais enrolação Vamos começar Bom, antes de começar Eu só queria falar Ou até mesmo agradecer Porque se não fosse esse belíssimo comentário Feito pela Mary Louise Sério, esse comentário veio dos deuses, cara Eu não teria a brilhante ideia de fazer esse vídeo E ela comentou o seguinte Bora, abre aspas Mano, tem um vídeo de uma reportagem falando sobre o show da Rádio Sunimiko E nos comentários desse vídeo Dessa reportagem Só tem Otaku com frescura na bunda Deixa aspas Cara, eu vi o vídeo E a reportagem até que é daorinha até Mas Realmente, cara Os comentários pareciam O oispício de Otaku vira lá Tá falando Abre aspas Nasci no país errado Carinha de choro Queria tanto morar lá Mas carinha de choro Por que eu nasci no Brasil? Por que? Por que? Nasci no país errado Um monte de carinha de choro Por que Deus nasci no Brasil? Eu sei japonês e morar no Japão Aqui as pessoas gostam de funk Funk é chato E fala cada palavra ridícula Bem que ela podia fazer um show Aqui no Brasil Ai, ai As pessoas são as melhores Daquelas que tocam nos animes Meu Deus, é boa pra caralho Todo dia você pergunta Por que eu nasci no Brasil? Ela tem que fazer um show no Brasil Nunca vi ela de perto No Japão Tudo é de bom Os uniformes da escola Jesus Aquilo, meu Deus É lindo demais Queria ter Dedo que nascido no Japão Ai, ai, ai Ai, caralho E mais pra baixo Mais comentários de crianças E pré-adolescentes Escrevendo errado E sonhando em ter nascido No Japão Ai, ai, ai Lá tem anime Tem sushi Tudo iludido Tudo iludido Mas o que? Tá, tá bom Vamos com calma Vamos na maciota Não há nada de errado Em você querer ter nascido Ou ter desejo De ir pra outro país Cara Eu mesmo assim Também não sou muito fã Da cultura Brazilian Tipo É... Eu dei o funk Eu dei o carnaval Eu dei o pagode Cara Não gosto do nosso sistema Político e econômico Se eu escolhesse Nascer em outro país Talvez o Canadá Seria a minha opção Mas assim Eu também não acho Que o Brasil Seja o pior país do mundo Cara Até porque Não é Tipo Cara Cara Já pensou Se você tivesse nascido Por exemplo No Iraque Você poderia ser explodido A qualquer momento É verdade Se você nascesse No Afeganistão Na Coreia do Norte Cara Na China Ou aqui bem do lado Na Venezuela Cara Você estaria bem fudido Muita coisa Sem refugiar pra cá Aliás Cara Ficar idolatrando Outro país Cara É um bagulho Meio de mongol Tá ligado Tá uma puta Vergonha ali Cara É Queria ter morado No Japão Mano Mano Para com isso Moleque Para Até porque Cara Nenhum país É perfeito E o vídeo Aqui É pra mostrar Pra você O Otaku Fedido Viciado em anime Cultura nipônica Que o Japão Não é perfeito E sim Cara Eu admito Que eu também Era assim Quando eu tinha Mais ou menos Dez Doze anos Por aí Normal Normal Quem nunca Como falei No início Do vídeo Quem nunca Era Os japoneses São conhecidos Por ser É um povo Muito educado O fato Grande parte É Até porque Eles lembraram O estádio Da Copa do Mundo Mas não se enganem Achando que Todos são assim Cara Pois Assim como Tem japas Que são Educados Também Tem japas Que são Perversos E se você Se deparar Com algum Deles Lá no Japão Cara É bem Provável Que você Seja tratado Feito Um Merda O mundo Japones Tem preconceito Com estrangeiros Cara Então Se você For para Lá Se Prepara Cara Pois A chance De você Ser destratado Humilhado É grande Pelo menos É o que Muitos falam Quando vão Para lá E se você For brasileiro Ih Caraca Pior ainda Pois Brasileiro É conhecido Mundialmente Por ser Uma raça Do inferno Mas é Claro Que você Pode dar Sorte Porque Como eu Disse Tem que Dizer Que Toda Hora Que Não São Todos Que São Assim Se Você Estiver Indo Para o Japão A Trabalho Ih Cara Tá Ferrado Lá Você Vai Trampar Muito A cobrança De trabalho É muito Alta Nossa Eu já ouvi dizer Que teve Caso de pessoas Que morreram De estafa Lá Porque Mano Realmente Os caras Não param De trabalhar O negócio Lá é Coisa de louco Você pensando Se iludindo Ah cara Japão Não sei o que Eu reconheço Já tive Esse pensamento De ir para lá De outros países Também Mas cara Todos os países Não tem Aquela perfeição Que você acha Não Tem as suas Coisas aí Que realmente Se tu não For cabra macho Tu não aguenta não Bagulha doido Se for estrangeiro Provavelmente Você não vai Arranjar os melhores Empregos Aliás Japão Não tem preconceito Só com estrangeiro Não As vezes Eles tem preconceito Com o próprio Povo É verdade Nos colégios Onde o bullying É alto Estou falando De um bullying Do tipo De te chamar De feio Ou gordo Mas tipo Bullie Pesado A cobrança É muito alta De você trabalhar Estudar Ou tu acho Que vai ficar O dia Tando no teu PS4 Gamer Vendo seus alívio A não ser É claro Que você não se importe Se chamar De vagabundo Então só isso A pressão De você se encaixar Nos padrões De beleza Da sociedade É tão alta Que as pessoas Acabam preferindo Fugir da vida Fugir da vida Se é que você me entende Aliás Tem até uma floresta Lá onde Muitas pessoas Vão lá Para passear Vou falar Que o japonês É um povo Meio frio Meio solitário Ao contrário De nós BR Que é mais simpático Alegre Qualquer coisinha Você já vira amigo De alguém aqui É mesmo Pensa Se você já é Antissocial Aqui no Brasil Imagina Como seria no Japão O pessoal Tudo fechado Sério Tímido Cara Você ia estar Numa deprê foda Muita coisa No Japão Cara Você não vai Para a praia A praia Vem até você Literalmente Caraca Nossa Vem Às vezes Uns terremotos Tão bravos Que parece até Cena Depois do Apocalipse Claro que não é Todo dia Que acontece Mas que acontece Acontece Ninguém sabe Quando acontece É Pois é Se você quiser Ir para o Japão Tome Cuidado Pois Um dia Sua casa Pode estar Flutuando Mas aí Eu aposto Que você está Falando Ah cara E daí Foda-se Tudo que você Diz Cara Eu ainda Amo O Japão Cara Lá Passam Animes E é isso Que importa É Não sei Se você Sabe Disso Mas Nem Todo Japonês Gosta De Pessoa Pessoa Aleatória Sobre Anime Se você Fizer Isso Você Provavelmente Vai levar Um belo De um Vácuo E assim Como aqui No Brasil Cara O pessoal Que é Otaku Lá Não é Muito Bem visto Assim Pela Maioria Da Sociedade Cara Aliás A palavra Otaku Tem outro Significado Lá No Japão Cara Se referindo A pessoas Que são Muito Viciadas Em alguma Coisa Não Necessariamente Animes Aliás Essa palavra Pode ser Até Usada De forma Pejorativa Pois Geralmente Se refere A pessoas Que se Isolam Da Vida Social Que Não Tem Amigos Que Ficam Trancadas Em Gostam De Animes Cara Mas Não São Todos Tá Ah Cara Mas E Daí Cara Lá Tem Animes 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 Tem Jogos Tem Hentai Cara Então Cara Você Sabia Que Lá No Japão A Maioria Dos Animes Ou Jogos Que Contém Algum Tipo De Conteudo Adulto É Censurado Sim Pode Parecer Estranho Para Um Carvalho Cara Até Porque Estamos Falando Do Japão Mais Dos Tentáculos Mas É Verdade Cara Por Lei Qualquer Tipo De Conteudo Adulto O Mais Adulto Que Seja Tem Que Ser Censurado Muitos Jogos Que São Lançados Lá Ou Animes Que São Transmitidos Na TV Aberta São Censurados Tem Cenas Censuradas Onde O Sangue Fica Preto Ou Eles Deixam As Partezinhas Mais Pixeladas Ou Bota Mais Barra Preto Mais Nuvezinhas Aqui Ali Lá O Que Isso Porque Mesmo Se Tratando Japão O Povo De Lá Cara É Muito Conservador Muita Coisa Porém Os Autores Não São Proibidos De Criar Uma Obra Adulta Tá Até Porque Isso Que Não Falta Né Mas Eles São Proibidos De Vender Essas Obras Adultas Sem Censura Dentro Do Japão Cara Então Assim Cara Pra Mim Essa Parte É Muito Ruim Cara Eu Seria Obrigado A Consumir Conteúdo Censurado Se Eu Tivesse No Japão Aqui Não Cara Aqui Apesar Do Nosso Governo Ser Um Lixo Muita Coisa Aqui Pelo Menos Eles Não Se Intrometem Nisso Então Quando Essas Obras Chegam Aqui No Ocidente Geralmente Elas Chegam Sem Censura Né Geralmente Porque Sempre Tem Uma Distribuidora Filha Da Mas A Maior Esmagadora As Vezes Chegam Sem Censura A Boa Notícia É Que Pode Ser Sim Que Essa Lei Seja Derrubada Em Um Futuro Não Muito Longe Pelo Menos Isso É O Sim Uma Certa Admira Pelo País Como Todo Otaku Tem Né E Sim Lá Tem Muita Coisa Boa Cara Tipo Muita Você For Comparar Com Um País De Terceiro Mundo Como Brasil Mas Então É Isso Gente Vou Ficando Por Aqui Desculpa Se a voz Tá Meia Afetada Né Porque Esfriado Né E Até Mas Cara Esse É o Vídeo Do Nosso Querido Amado Viço Nerd Cara Assim Como Eu Falei Repito Eu Já tive Sem vontade De morar No Japão Em outros Países Também Como Estados Unidos Eu Sei Que País Não É De Todo Bom Como Ele Falou Tem Coisas Excelentes E Coisas Muito Ruins Assim Como Em Qualquer País Mas Cara Em Comparação Ao Brasil Japão É Bem Melhor Realmente Mas Eu Não Vejo Hoje Eu Queria Morar Lá Hoje Eu Gostaria De Ir Lá Para Conhecer O País A Cultura Se bem Que Japão Sim Para Conhecer Certos Locais Principalmente Esses Locais Que Tem Mais A Cultura Dos Animes Cultura Pop Tal Como Ele Falou Aqui Por Exemplo A Gente Fica Com Aquele Negócio Caraca Japão Os Caras São Todo Otágo Todo Mundo Gosta De Mentira Eu Sou Um Que Não Gosta De Futebol Eu Não Gosto De Pagode Eu Não Gosto Eu Penso Que Eu Não Faz Errado Tipo Ao invés De Futebol Eu Gosto Basquete No Colégio Não Jogava Futebol Jogava Basquete Claro Participava De Vez Em Quando Mas Gostava De Basquete Jogava Vôlei Handball Futebol Não Era Comigo Eu Sou Péssimo Até Gosto Muito De Rock Mas Claro Não Aquele Rock Tipo Falando De Negócio Satã Não Claro Que Não Mas Nem No Sentido Da Letra Porque Eu Também Entendo Merda Nenhuma Mas Eu Gosto Muito Da Você Também Teve Vontade De Morar Em Outro País Ou Ainda Tenho Vontade De Ir Para Outro País Eu Estou Sincero Para Você Mas Não Para Japão Obviamente Eu Tenho Vontade De Para Portugal Por Exemplo Eu Queria Ir Para Canadá Também Até Estados Unidos Ainda Eu Gostaria De Financeiro Que Eu Quero Dizer Porque Aqui No Brasil Chega Um PS5 Aqui Tu Tem Que Pagar 8 Mil Reais Lá Nos Estados Unidos Tu Paga Mil Dólares Então Tipo Isso Tá Entendendo Bom Eu Achei Muito Legal Esse Vídeo Achei Bem Interessante Só Deixei Esses Aderros Aqui Para Fazer A Minha Opinião Também Aqui Deixar Minha Opinião Agora Que Eu Filipe Filipe É O nome Do Meu Irmão Mais Novo Abraço Aí Viu Sinésio O Vídeo Esse Link Do Vídeo Dele Vai Estar Aqui Na Descrição Para Deixar Like Para Que Ele Merece Eu Fico Por Aqui Muito Obrigado A Todos Aguardem Mais Vídeos Até A próxima E Valeu Exatamente Deixar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.